Há muitos anos a gente forma essa parceria e essa equipe multidisciplinar, enfim, estamos aqui com a Ana Lúcia Cozonara, Fono, diretora da Ana Lúcia Cozonara, equipe, time altamente capacitada de fônus, Lidiane Ferreira e Renata Diodato, junto com a Nath Vaz, que está em Ló de Mel, justamente, descansando, muito merecidamente, coração para a Nath, está aqui com a gente o tempo todo, que são diretoras sócias do Instituto Singular, Juliana Sertem Dreyfus, que é neuropsicóloga e também há muitos anos, a gente se conheceu numa pós de reabilitação neuropsicológica. Então, assim, uma avaliação neuropsicológica, o que faz uma avaliação? Ela mede as áreas cognitivas, mede como é que está a área de atenção, como é que está a área de funções executivas, como é que está a área de cálculo, de raciocínio lógico, de um monte de coisas, né, do cérebro de uma criança. Eu até tenho muita coisa para te perguntar sobre avaliação. E depois, o que você faz com aquele resultado? Você precisa de uma equipe para resolver aquilo que está abaixo da média, abaixo do esperado e pensar em estratégias, jogos e atividades para estimular, então, o que precisa ser estimulado. E a Ju e eu fizemos há, sei lá, uns 15 anos atrás, essa pós, lá na USP, né, e nos conhecemos lá rapidamente, a gente se identificou, as duas super TDAHs lá, que claro, no pote de PowerPoint, a gente rapidinho, já as duas agitadas, já se reconheceram e ficamos super amigas e parceiras desde então e trabalha junto, a gente trabalha juntas desde então. Então, ela está aqui, que também, cada vez mais, faz aí as avaliações e parcerias com o nosso time, tem um curso de atenção na nossa plataforma, a Ana Lúcia tem um curso exclusivo para fônus na nossa plataforma e os outros cursos com a participação especial de Renata, Lidy e Marcela Ross, que está no curso de Neurociências, no curso de Abas Meninas Estão e no curso de Modelo Denver, de Intervenção Precoce, de Capacitação, Marcela Rossi, que é fisioterapeuta, manja muito de sensor e motor, muito, 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 eu falei brincando, mas é verdade, se juntar o queira, essa galera dá mais de mil pontos, Rodrigo, psiquiatra que está por aí, e eu, que estou aqui para, enfim, a gente está aqui, trabalhamos o dia todo e agora chegaram, as meninas chegaram no estúdio e a gente está aqui para gravar uma série de vídeos, vão passar o sábado e domingo inteiro gravando para vocês, o que vocês precisarem de ajuda, estamos aqui para ajudar, o que a gente pode fazer, quem está precisando de ajuda, quem está com dúvidas, quem está precisando de um suporte dessas áreas, este é o momento. Então estamos falando um pouco aqui do Modelo Denver de Intervenção Precoce, que foi uma descoberta, assim, a gente já tinha feito vários cursos, né, juntas e enfim, mas quando a gente foi para fora fazer esse curso de Denver, um portal, assim, uma, rolou uma mudança muito brusca na nossa vida, porque a gente falou, não é possível que esse tal Modelo Denver faça tanta coisa, não é possível que tenha tanto resultado, não é possível que seja tão bom, e a gente foi muito resistente e voltou, assim, putz, para tudo começa do zero, que aquele condicionamentão, assim, não rola mais, que a Ju sempre foi super contra, sempre a gente teve umas discussões sobre, não, não pode ser feito dessa forma assim, e quando foi o naturalista, você... Não, total, é isso que eu estava falando. Fez sentido, né? Fez super sentido, a hora que você começou a falar, agora faz sentido, agora eu concordo, agora eu vou fazer o que você está me mandando, eu era meio desobediente, porque não fazia sentido para mim, assim, eu ficava muito incomodada, eu ficava muito incomodada, e porque eu via aqui... Com o aba clássico, com o aba tradicional, com o aba rígido. Não era natural, não é, assim, não era feliz, não era uma sessão feliz, entendeu? Eu acho que, assim, hoje em dia, quando a gente faz a sessão, hoje em dia, do jeito que é feito, né, prestando atenção na criança, vendo realmente o que ela precisa, e cada sessão, então, aquilo vai ser um reforçador diferente, porque eu estou prestando atenção nela, aí, então, né, e às vezes o reforçador, você e eu, na maioria das vezes, o que eles querem é a minha reação, né, o como eu vou reagir diante de uma ação dele, então, é uma troca muito grande, então, a sessão é uma sessão feliz, é uma sessão leve, é uma sessão que a gente também sai bem, por isso que eu falo da transferência e conta da transferência, para para pensar como é que você está saindo da sessão, se você está saindo da sessão mal, se você está saindo da sessão pesada, você pode ter certeza que ali também dá, entendeu, também faz difícil para o seu paciente, então, como é que você transforma essa sessão, para vocês dois saírem felizes e bem, né, e é isso, é essa flexibilidade, eu não quero treinar a flexibilidade deles, então eu tenho que ser flexível. Não quero treinar, não quero passar, ensinar que o social é bom, é reforçador, então precisa ser legal. Precisa ser legal, exato, exato. Se eu não tenho que ensinar como é que é a habilidade social dele, eu quero que ele se relacione, bom, eu tenho que ser muito legal para ele, né, começa ali comigo. Se não, ele vai até aprender a falar, a fazer coisas, mas ele vai se trancar no quarto e ficar no computador, porque é tão e tão insuportável se comunicar socialmente, que ele, pelo amor de Deus, me deixa em paz aqui no meu canto. Nós somos a primeira porta, né, a porta que se abre, né, além do núcleo familiar, né, nós somos como terapeutas, a gente quer, acho que é uma grande amostra para eles de como pode ser bom interagir, como o outro pode ser bom, como o outro pode ser reforçador, né. Eu acho isso muito importante. E quando a gente fala de Denver ainda, de novo, o Denver dá muita, tem um peso muito grande o treinamento dos pais, né, então, assim, os pais viram uma parte participativa muito importante do tratamento do próprio filho, né, então é uma coisa, é um tratamento focado na família também, né, então essa interação com o filho, né, o quanto isso cria laços diferentes, porque no primeiro momento é difícil para os pais lidarem com uma criança que não quer muito contato, né, e quando eles começam, abre essa janela que você ensina para eles como encontrar esse contato e vai gerando essa relação e tudo mais, e que é um, é uma abordagem que se faz o dia todo, né, Maíra, que isso que eu achava, acho muito bacana, porque você, Denver não é engessado, você não vai aplicar Denver só numa salinha, Denver é o dia todo, é quando você dá banho, quando você alimenta, é quando você leva na escola, quando, Denver é o tempo todo, né, então é uma estimulação massiva de qualidade ímpar para mim. É, sem contar que o treinamento dos pais, ele entra numa totalidade ali das horas, né, a gente está falando que a criança vai ficar com o terapeuta uma, duas, às vezes três horas, e o restante dessas horas, né, e as outras vinte, vinte e uma horas. Então, e aí, olha o que ela está falando, que aí vai contra um pouco as coisas que eu falava, que eu ficava, que eu, né, que eu não gostava. Eu falava para a Ma, Ma, e a Ma falou assim, Ju, seu paciente está fazendo um pouco estimulação, e eu falava assim, mas eu não me conformo dessa criança, tem que ficar tudo isso que você está me falando de horas dentro de um consultório com pessoa que não é nem da família dela, aí fica a tarde inteira ali. E eu falava assim, é, não pode mesmo eu diminuir um pouco a proposta para os pais de quantas horas aquela criança tem que fazer estimulação? E a Ma, não, tem que ser. Teve até uma vez que a gente teve uma longa discussão do tipo, eu falei, Ju, você vai ser cobrada por isso judicialmente um dia, você tem que ter no teu prontuário que você indicou o número de alguém, mas isso já faz uns anos. Isso, eu lembro, e eu falava assim, mas, Ma, é muito angustiante isso, aquela criança que está fazendo uma literatura. A literatura comprova isso e você tem que fazer com que você está ciente, né. E aí, quando veio essa questão, né, tipo, então os pais, né, vão ser parte dessa estimulação e, né, e as horas, o que a gente vai gabaritar eles, o que eles vão entender e vão aprender, e até porque a gente sabe que se eles aprenderem e fizerem 15, 20 minutos bem feito, está valendo ali, não sei, 6, 7 meses de tratamento lá na frente, então eu falava assim, ufa, então agora sim eu aceito, porque quem vai estar fazendo são os pais, aquela criança está no ambiente dela, ela está em casa, ela está feliz, entendeu? E a entrada da estimulação é uma entrada através do amor, entendeu? Através ali da zona do prazer, é muito mais fácil até dessa criança mudar o que precisa mudar, porque quem está fazendo isso são os pais, né, então aí eu concordava, eu falava assim, agora sim, né, eu concordo as mil horas de estimulação, porque é uma pessoa que faz sentido para aquela criança, entendeu? Botar ela para ficar, não sei quantas mil horas com mil profissionais que ela, sabe, nem é, ela vai passar muito mais tempo ali do que em casa, aquilo me angustiava, né, e eu falava assim, não, traz para mim então, que eu trago para a minha casa, mas o filho eu vou criar, pode falar, pode falar. Porque envolver a família, né, é mostrar também para essa criança o porquê que ela está aprendendo aquilo, né, para ela dar a função, porque a gente sabe que é a repetição que vai fazer com que realmente ela aprenda, que ela aguarde, né, e a gente for ver na família, a família vai repetir, a família vai fazer. Vai dar sentido. Vai dar sentido na vida real. Exatamente. Não é que essa criança não vai ter, né, essa quantidade de outros profissionais, ela vai ter isso, só que a continuidade, o complemento, a repetição, isso se torna aí o grande diferencial, né, por isso que quando nós falamos de um tratamento bem apoiado, né, bem centrado, nós estamos falando aí de uma junção, né, de uma complicidade ali da equipe terapêutica por inteira, da família, da escola, né, que é o ambiente social, então são todos muito bem integrados, né, ao tratamento, então por isso que você tem essa quantidade de horas, mas de uma maneira leve, sabe, de uma maneira leve, é isso aí, aí vai fazer sentido, né, e você vê que o reforçador vai ser um reforçador espontâneo, porque é a relação da mãe com o filho, que é a coisa mais reforçadora do que o olhar da mãe pra um filho, que é a coisa mais reforçadora do que o toque de uma mãe naquela criança, ela não precisa nem fazer muito esforço, não precisa nem gastar dinheiro comprando tantos chocolates, né, e isso é o mais reforçador, o olhar de uma mãe, o toque de uma mãe, então é um reforçador completamente espontâneo e fácil de ser feito. Eu acho que uma coisa que é importante lembrar, eu brinco que eu sou uma fono vintage, né, então já passei por várias modas de abordagem no decorrer do tempo e acho que naquele momento a gente pensou, bom, mais uma modinha que a gente vai ter que estudar e colocar o nosso contraponto, enfim, né, mas fez diferença, mas eu acho que em vários sentidos, de que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se fazia o ABBA porque era o melhor que tinha naquele momento e era respaldado com literatura e não era errado, enfim, mas eu acho que o que a Ju falou faz todo sentido que mesmo assim a gente via que as crianças não eram felizes e eu acho que nesse sentido também a gente sempre teve uma abordagem diferenciada em relação à motivação, enfim, né, a gente nunca sentou na mesinha, a gente nunca prendeu criança em mesinha. E aí, quando chegava uma criança e sentava na mesinha e esperava o estímulo, a gente ficava bem desesperada e com medo, né, porque não é o normal e quando a criança fazia só o que tava na mesinha e não fazia fora da mesinha, dava mais desespero ainda, então assim, a gente fazia respaldado, mas, né, entendendo que aquilo não era tudo. Essa abordagem eu acho que abriu essa porta também pra gente entender que era possível fazer com diversão e que tava certo e que beleza, né, dava pra fazer todo mundo feliz. Nunca esqueço do André, que é um paciente hoje comum, mas na época ele era só meu, não era da equipe de psico e um dia a mãe passou no consultório e escutou uma criança criança rindo atrás da porta e ela falou, é isso que eu quero pro meu filho, o que o meu filho faz não tá certo, é isso que eu quero. E ela veio, né, pra nossa equipe integral justamente por isso, porque eu acho que sempre foi uma angústia nossa e, né, também da família e incluir a família nesse... Mas com certeza era uma angústia, por isso vocês pegaram o avião e foram, por mais que vocês falassem, por mais que vocês falassem, ah, é mais uma técnica, é modinha, vamos ver o que que é. Mas alguma coisa fez vocês vagarem aqui, pegar o dinheirinho, enfiar aquele avião e irem. Sim, com certeza. Mais uma pós, mais uma... Sem contar que eu acho que assim, eu acho que é bem interessante que em até toda a literatura, né, do Denver, do Abba, enfim, do naturalista, né, se tem também, né, eu acho que pautando que é uma forma, é um braço, mas que também o ponto central é a análise do comportamento. Sim, isso, é ABA, né, é ABA, é ABA, né, se vocês perguntam, ah, bom Denver, mas Denver é ABA, né, continua com a mesma consistência, mas tem... Toda a literatura, todos os artigos, tudo que, né, se fala ali sobre, assim, o Denver, em todos vai falar que é um ABA, você precisa saber, né, da análise do comportamento, né, só que nós temos estratégias diferenciadas que também, né, que pode ser feita diferente. Tanto que uma avaliação neuropsicológica não é só testes. É. Os testes é só um instrumento da avaliação neuropsicológica. A gente pode pegar uma criança que tem o diagnóstico de TDAH e ela não foi mal em nenhum teste de atenção. Nenhum teste de atenção. Pode. Porque, agora, a avaliação neuropsicológica, por isso que não pode ser só teste, porque senão você levanta uma hipótese diagnóstica errada. A avaliação neuropsicológica inclui a análise do comportamento. Eu tô analisando o tempo inteiro. Se vocês forem ver o meu papel, parece que eu tô psicografando ali, porque eu tô o tempo inteiro prestando atenção como que aquela criança deu aquela resposta, como que ela tá sentada, que tipo de teste que fez ela levantar, que tipo de teste que fez ela gaguejar, que tipo de teste que faltou, deu ali, né, faltou, deu uma disfluência. Então, assim, porque aquele teste é o que vai mostrar pra mim, então, ele pode até ter ido bem, mas o comportamento mudou. E aí, quando você vai fechar a avaliação neuropsicológica, por isso que eu brinco que aparece uma coisa, carta de tarô, porque aí você junta tudo, entendeu? Nem eu sabia o que eu ia encontrar, entendeu? Na hora que eu sento ali e começo a analisar tudo o que eu escrevi, os resultados do teste, e eu junto tudo, eu falo, nossa, é isso que eu descobri desse paciente? Os pacientes que eu falo assim, me fala alguma coisa, me dá um spoiler, eu falo, não posso dar spoiler, porque nem eu sei o que eu vou encontrar. Eu sei te falar quantitativamente ali, se foi bem nesse teste, se não foi. Agora, o que que isso vai me dar de resultado final? Ainda não dá, porque é a junção e é muito importante mesmo. Então, a avaliação neuropsicológica é muito importante essa junção da minha análise do comportamento. No lado tem que estar. Hoje, depois de 20 anos de chão, de estrada aqui de cada uma de nós, que já temos aí nessas pesquisas, nessa vida de estudos e de foco específico em autismo, todo mundo tem aqui, pelo menos, esse chão. Então, eu tenho certeza que um bom aplicador de Denver, um bom aplicador de avaliação neuropsic, é um cara que sabe muito de aba. É um cara que sabe muito de análise do comportamento. Porque o cara de Denver não tem como aplicar Denver sem saber aba. É isso. Sem saber muito de aba. Então, é um aba refinadíssimo. Com certeza. Um aba muito mais avançado. Porque o basicão, você pega lá no Google, tem. Basicão de aba, como aplicar, análise funcional do comportamento. O que aconteceu antes, qual é o comportamento, qual é a consequência, faz uma análise. Isso em qualquer lugar tem. Você não precisa fazer uma capacitação para aprender, né? Então, é um refinamento que a gente ganha com a estrada e que a gente teve que pegar suando, né? E que você ensina. É o olhar que a gente ensina. Que está na mão. Quando eu vou ensinar as meninas a fazerem avaliação, eu falo, gente, os testes, tá bom, vai fazer um curso ali, vai fazer, aprende a aplicar os testes. Mas eu vou te ensinar a analisar, exato, entendeu? Então, que eu acho que esses cursos que vocês dão, que a gente dá, é tentar ensinar um pouco qual é esse o nosso olhar. O que que a gente está olhando? O que que é importante olhar e observar, né? Que ninguém falou pra gente. Isso que eu fico mais maluca. Cara, ninguém me falava o caminho das pedras, né? Alguém falou pra vocês. Mas a gente teve que descobrir com muito, assim, muitos erros e acertos. Não dá pra gente sujeitar mais crianças a acertos e tentativas e erros, né? A gente já sabe o que fazer. Ou você fazer um curso, que isso é o que eu mais fico pé da vida, pra não falar uma palavra feira. Você faz um curso que você fala assim, ok, você é muito bom, então o que que eu faço agora? Eu mando todos os meus pacientes pra você, porque você sabe fazer e eu não sei. Porque eu terminei o seu curso sem entender como eu faço com as coisas. Ok, entendi na teoria, mas na prática, o que que eu vou fazer? Você mostrou pra mim que você sabe, mas eu não sei, põe. Ou então, eu não sei fazer. Ou então que vê uma fatia, que vê um pedacinho do paciente e o resto. Aí você fala, bom, mas você junta. Eu realmente tenho que encaminhar o meu paciente, porque o cara sabe, vídeozinho de antes e depois, aí você fala, bom, beleza, e sentei no chão por onde eu começo, né? Quanto que eu já não voltei de congresso? Dá muita angústia isso. Quanto que a gente não voltava de congresso, cheio de brinquedo, todo empolgado, chegava, sentava, achava, falava, nossa, e aqueles resultados todos que eu vi no PowerPoint do cara? Não, mas eu quando fui fazer aquele seu curso, naquele hotel em São Paulo. É desesperador, né? Você me convidou pra eu ir lá assistir? Eu lembro, um dos cursos presenciais. Eu saí de lá, eu falei assim, por isso que eu sou amiga dela. Eu falei, gente, o que ela fez, meu, tinha milhões de pessoas ali assistindo, ok, a pessoa tem que ter um pouco de repertório mesmo pra poder fazer o uso de tudo aquilo, mas com certeza a mesma pessoa que tinha zero de repertório, ela saiu de lá e ela conseguia fazer alguma coisa ou pelo filho dela ou pelo algum paciente. Eu fiquei, juro, eu saí de lá e falei pro meu marido, falei, meu, ela é brilhante, entendeu? Porque assim, ela simplesmente passou mesmo, como que faz? Sabe como que eu faço, assim? Eu tenho o TDAH, né? Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, eu tenho o diagnóstico fechado, quem me diagnosticou foi o chefe do Hospital das Clínicas, do Ambulatório de TDAH e tal. É óbvio que eu tenho o TDAH, né? Não é segredo pra ninguém, é essa hiperatividade, esse hiperfoco. no assunto. E como que eu estudo? Pra você ler um artigo científico, cara, é insuportável. O artigo científico é insuportável. Aí, pra que não ficar mais... Precisa ter um repertório. E pra que não ficar, assim, minimamente... Digerível. Palatável. Digerível. Palatável. Eu vou criando historinhas legais na minha cabeça de cada frase que eu vou ler. Então, imagina um artigo em inglês, com dados estatísticos, assim, nossa. Daí, eu pego uma frase, já não entendo nenhuma palavra, tipo, tá, deixa eu tentar entender direito essa palavra. Daí, depois que eu termino a frase, eu entendi a frase. Daí, eu pego pra lembrar e pra entender, eu crio uma história legal daquilo na minha cabeça. E aí, eu comecei a dar os cursos das histórias legais que eu crio na minha cabeça, entendeu? Então, eu experimento e aí eu explico do jeito que eu entendo. Então, qualquer um entende. Você não entende a qualquer um entende. Mas os pacientes que eu falo, meus pacientes, eles me entendem porque eu tenho a linguagem deles. Exato, cara. Entendeu? Exato. Como é difícil parte técnica, parte científica é muito difícil, chato. O que eu mais admiro em você é isso. É. Sabe? É você conseguir transformar isso numa coisa fácil. Que todo mundo consegue ter acesso e que ajuda milhares de pessoas. Amém. Que assim seja. Eu não sabia disso, assim. A gente nunca tinha conversado. Não ensaiou. Não ensaiou. Não ensaiou. Não estava, não escreveu. Tudo ao vivo aqui. Tudo ao vivo. Não teve ensaios. Não. Tudo ao vivo. Acabaram de chegar e tudo mais. Deu tempo de ver. Porque se eu entendi, cara, qualquer um vai entender isso daqui. Vai ter que entender. Porque não é possível. É muito chato. Gente, livro técnico, você passa na terceira página, você não aguenta mais. Aquilo é muito chato. Mas eu sempre falo para os pais, eu falo assim, olha, ninguém é burro. Então, se você não está entendendo, é porque não faz sentido nenhum. Não estou falando. Começa por aí, entendeu? Porque o problema está com o menócio, não com você. Não está com você. Ninguém é burro. Não está com o negócio. Se você não está entendendo, não faz sentido o que a pessoa está falando. Entendendo? Exatamente. Exatamente. Você tem que entender. Então, a dica é... A dica é... Tem que fazer sentido. Pergunte tudo para o profissional que está te atendendo. Porque você tem que entender o que ele está fazendo com o teu filho. Você tem que entender. Ele tem que fazer, passar o conteúdo para você de uma forma que você tem que entender. Exatamente. Não existe você sair de lá. Se você não entender, o problema não está com você. Não está com você. Porque as pessoas ficam quietas. Fala assim, não vou falar nada. Aí volto e falo assim, você pode falar com o profissional, com o outro? Porque eu não entendi. Você pode explicar para o meu marido? É, é muito legal. Você vai lá e fala. Você pode explicar para o meu marido isso aí? Aquele negócio lá. Gente, você tem que entender. Você tem que sair de lá. Eu vou te entender. Você não vai te ligar. Fala aquele pedaço para o meu marido. Você tem que entender. Mas a obrigação é minha. Se sou eu que estou passando aquela informação, a obrigação é minha de passar de um jeito que ele tem que entender. Tchau. 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 Tchau.